Amor, jamais deixarei você Olha pra mim, você já sabe O que eu sinto não é mais um segredo Eu sempre quis alguém assim Pra me amar e cuidar de mim Eu prometo por te retribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Eu prometo te fazer mais feliz E ser tudo que você se pregui Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá escrito no meu olhar Amor, jamais deixarei você Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me prender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem, vem, vem Vem, vem Ser Vem, vem Vem Vem